Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Deixe o seu joinha, ele é muito importante para o canal, se inscreve e compartilhe com os amigos. Boa sorte! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se você quiser saber, quantos acertadores com 5 números, teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado. Tchau! 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 Tchau!